Já estou de volta ao vivo para toda a região e a Prefeitura de Arassatuba acredita que as mortes de duas crianças no último fim de semana na cidade podem ter sido causadas por picadas de escorpião. A incidência de escorpiões já tem preocupado bastante as autoridades de saúde. A Prefeitura de Arassatuba abriu uma sindicância para apurar a morte do pequeno Samuel França de Souza, de dois anos, que morreu no último dia 15, depois de passar mal na EMEB, Maria Helena de Freitas Carli, no bairro Vista Verde, em Arassatuba. A investigação interna foi anunciada durante uma coletiva na Prefeitura. A primeira providência é ouvir as pessoas que estavam lá, os servidores que estavam trabalhando no dia, as pessoas que compareceram para a vistoria para verificar exatamente o que aconteceu. Numa vistoria preliminar não se localizou nenhum animal peçonhento, mas ao final da apuração, com laudo inclusive, pode chegar à conclusão, se foi animal peçonhento, por que ele estava lá. A gente pode inclusive, se houver responsabilidade disciplinar de algum servidor, pode ser instaurado um procedimento administrativo disciplinar. Outras responsabilidades, inclusive, o Ministério Público pode entrar no caso também. Em dois dias, Arassatuba registrou duas mortes suspeitas por picada de escorpião. A primeira foi a do pequeno Samuel. A segunda foi de uma garotinha de quatro anos. Silvia Cristina Pereira da Silva morreu no último dia 16, depois de ficar internada por cerca de 24 horas. Ela saía da igreja, na Rua dos Fundadores, no bairro Santa Luzia, com os pais e parou nessa escada, onde brincou um pouco. A menina foi picada no pé e socorrida imediatamente. Nos dois casos, segundo o diretor clínico, as crianças receberam o soro antiescorpiônico, mas não resistiram. É a primeira maneira de você tratar e inibir, mas a verdade é entre você ser mordido e ser atendido por uma criança pequena, esse espaço acaba sendo grande e o soro não consegue proteger o que a gente queria que protegesse. É um acidente, hoje, na nossa região, dos mais graves. Por quê? Porque a gente hoje convive com o escorpião. E assim que o pai, o homem perceber, tem que procurar o socorro imediatamente? É, porque o sucesso é o soro. A Arassatuba já registrou este ano 259 incidentes com escorpiões, 17 a mais do que no mesmo período de 2016. A Secretaria de Saúde diz que as ações do controle de endemias serão intensificadas na cidade, principalmente nas áreas onde ocorrem os acidentes. Nós já desenvolvemos trabalhos rotineiros. Nas escolas, que são considerados para nós imóveis especiais, nós temos um projeto que chama mapeamento de risco, no qual temos uma equipe de educação que acompanha esse trabalho na escola, se mapeia os riscos, se trabalha na eliminação, isso de forma rotineira. Esse é um trabalho contínuo. Por quê? Porque nós nos aproximamos com a urbanização da área onde ficavam os escorpiões, do desmatamento. A recomendação é que sempre fique atento aí à sua residência, seja no quintal ou dentro de casa, porque escorpião gosta de local seco e escuro. Então tem que ficar muito ligado. Vai usar o sapato, por exemplo, tirou do armário, é sempre recomendado chacoalhar o sapato para ter certeza que não tem nenhum tipo de escorpião. Tem que chacoalhar os lençóis antes de dormir justamente para ter problema. Em locais abertos, a tensão triplicada, viu? Tem gente inclusive apostando em galinhas soltas no quintal para evitar aí que os escorpiões avancem para dentro das casas. Resultado da sindicância que foi aberta pela prefeitura deve sair em até 30 dias.